E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days, tudo aí? Estamos aqui para a última lua de sangue, to level 146, não que seja a última do jogo né, mas nós vamos encerrar a série. E o último remanescente dos seres humanos caminha dentro da terra destruída. Passou o efeito da minha pirata. E aqui estamos nós indo para a nossa luazinha de sangue, tchê. Vamos tentar passar dentro da terra destruída, correndo para lá e para cá, subindo nos prédios, brincando de louco né? Não tem o que fazer. Já é lua de sangue né? Quem se protegeu? Se protegeu, quem não se protegeu, esse é o primeiro prédio que eu estou vendo aqui, então vamos partir para ele né? Mamãe! 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 Demolidores! Não, sai daqui tio! Não, sai daqui! Que bacana! Vamos subir naquele prédio em construção. Bom, pra variar né... Ah, eu tô com a minha moto no cinto, caso eu precisar né. Eu já peguei isso aqui porque eu vou ficar contaminado umas 10 aí né. Onde é que ele... Tia insólida! Vai lá pra baixo então! Cara... Bom, nada que a gente não possa destruir com quase 50 mil balas da nossa M60 né. Estamos com 47, 645 agora. Eu fiz 50 mil balas numa pegada. Só pra ver o zumbi se ralar né. Onde é que eles estão indo pra lá tipo? Eu sei, eu quero que exploda hein. Ops! Nossa, como essa M60 ficou boa gente! Olha isso ó! Agora que tá dando pra ver o valor do tiro dela ó. Nã? Que impressionante né. E assim ó, foi uma dica. Eu não lembro quem é que deu a dica cara. O cara desfaz as balas de steel. Eu nem tava fazendo munição dela, que eu não tinha feito nenhuma. Eu dava 10, 20 tiros por... Por missão só né. Usando só o marretão. Mas quando eu vi essas balas aqui, foi a única bala que eu fiz de verdade. Que eu gastei alguma coisa né. Foi pra fazer essas balas. Vamos pegar bolsinha que sempre ajuda né. Não, aqui ninguém vai deixar eu pegar bolsa. São tudo uns... Não seja... Não gosto, não, não, não gosto. Não, 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 não. Só vou ter deixado de ser trouxa. Ai! Como morreu tio? Será que eu consigo pular daqui lá em cima daquele prédio? Nunca façam isso em casa tá gente. É o que eu tenho pra dizer pra vocês tá. Ó, não tentem de um prédio pro outro assim tá. Ó, não façam isso na casa de vocês. Eu não treinei pra isso. Não foram 5 anos de faculdade pra isso tá. Que prédio é aquele? Não dá pra ver nada nessa carniça essa escuridão? É sério que lá em cima tem um... Ahn! Será que é um pulo aqui lá em cima? Que não sei onde que os meus zumbis foram né. Ah, eles estão vindo lá por cima, olha lá os vagabundos, gente Tem uma escada, eu vou lá naquela escadaria Tirar de baixo pra cima neles Quem me bateu aqui? Vamos deixar eu ver a bolsinha, né, bolsinha lendária Faz sua seca Por isso que é bom o parkour Não dá pra querer fazer isso aqui que eu tô fazendo sem ter parkour, tá, gente? Ah, não, olha a comida ali, gente Mas eu fiz hoje, eu trouxe pastelão de carne pra nós comer durante a lua de sangue Eu não sei o que houve com a minha fome, cara Eu fiquei sem fundo Como foi inútil Ah, calma, tio O que é? Vem aqui em cima, batei nem eu Gritem, esbravejem, esporveteiem Não me façam descer embaixo Vou lá no meio de vocês e da voadora Ah, mas eu vou arrebentar na M60 Ficou perigosa essa M60, hein? Olha se tem outro lugar pra nós iremos daqui Vamos pro outro prédio Eu pulo daqui e lagro do bloco na parede Estilo ninja, quer ver? Falhou, mamãe Quase que eu caí de novo É a grudada do bloco deu errado Aqui dá pra ir agora Eu tô pulando muito alto pra fazer para-cursos Acho que eles vão vir por aqui agora Deixa eu ficar com mais isso aqui, né? Opa Isso foi muito rápido, meu gostinho, hein? Vai, tá lá pra baixo Tchau, tio E aí, parceiro Como é que vai o senhor? Não, não, não Não estraga a brincadeira Pode ir, tia Seis metros de altura que não é bem-vinda Você sempre estraga a brincadeira que eu sei, cara Parece que não tem cabeça Janitor Tô falando pelo nome Ou trabalhadora Ou trabalhadora Invasão dos trabalhadores Ah, meu Deus Vão subir ou não vão? Tem que buscar vocês pela mão Vão subir ou não? Viciar o caminho Estão nisso, cara Opa Acho que com isso aqui não vai dar pra fazer isso Não Ah, não, cara Eu ia estragar a festinha, velho Então tudo bem Deixa eu pra vocês Era um urugu que virou Olha a habilidade Ah, não Vai cargar a habilidade lá no mato Muito bem Esse pra ele aqui está muito interessante Né? Eles não tem a mínima ideia da que ele está Por causa do escuro Não me façam ir aí embaixo Onde é que eu tirei o troço? Tá, eu não tenho muito desse aqui, né? Ah, mas que bolada Naquele cara lá Vou deixar de ser bom Agora que ele caiu só? Depois de três dias? O zumbi ficou um louco me procurando, né? Será que se nós botarmos a nossa moto Vamos lá pegar nosso carro de guerra? Vamos lá Nossa, nós estamos meio lentos, gente Será que vai vir muito urugu? Se nós pegarmos o nosso carro de guerra? Tá aqui nosso carro Nós trouxemos aqui pra andar, né? Olha que bom esse carro Podia ligar a luz, né? Não faz diferença nenhuma ligar a luz Olha só Tá, cadê os urubus que vêm aos milhares Quando tu entra no carro? Aí, aí Por que que foi perguntar? Não, não, não Vira meu carro Não, não, não Não, babai Quase que não pegou meu carro do bosta Que carro mais louco Não vira, não vira meu carro Não, não, não Não vira meu carro Onde é que esse carro entrou aqui? Sai da frente, senhor demolidor Nossa, que carro mais ruim de dirigir, cara O urubu entrou embaixo do carro, diabo Mate, eu Ah, não Ah, não Peraí, senhor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. nada ainda né, eu tenho que botar a minha comida na mão cara, tirar o tempo de fazer um lanchinho no meio da lua, não sei o que houve com a minha fome, está uma desgraça, um saco sem fundo, vamos limpar em cima daquele diamante, o diamante que nos protegerá dos magos, desculpa pelas brincadeiras gente né, acho que não deu certo, cadê ele a nuke duke, tem muito desses barril, mas esses barril não interessa, eu queria explodir, é que de repente eu passei por um aqui e não vi né, aqui é ruim, não adianta eu não vou conseguir achar bombinha, não adianta, desisto é uma pena né, devia ter visto um lugar que tinha poder passar de noite em cima né, e poder explodir, encontrei ferro, encontrei titânio, encontrei tudo, chegamos em uma cidade novamente, sai daqui cara, cachorro mordendo os calcanhar, achamos uma casa para subir de novo, subimos não, caímos, subimos, subimos, caímos, subimos, caímos, subimos, 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 sub Ah, mas já, tio! Olha o dano desse cara! Não te levanta! Ah, não! Vem, então! Ação e aventura! Não, sai daí que eu quero pegar na bolsa, cara! Três mil de vidas! Vocês viram quanto ficou? Obrigado por trazer a última bolsinha da noite! Duas! Ah, o Baseball Battle Radioativo, ó! Veio dois agora! Tô louco! Podia ser vindo antes pra nós testar, né, gente? Só falta vir o maretão agora! Olha aqui como vem a... Não, não! Ai, achei que fosse! Eu ia ficar brabo! Mais uma legendária, pô! Baseball Radiativo! Eu já tinha pegado um, na realidade, gente! Eu já tinha testado ele, tá? Eu não achei ele tão eficiente assim, tá? E realmente tem uma crítica, vamos fazer uma crítica, uma avaliação agora do que o menino falou! As legendárias só no loot! O meu... O meu loot tá no máximo, né? Outros itens eu até acho de classe boa, né? 50, 60, 70, esse aqui... 70, 80... E os legendários vem tudo level 10, 10, 10, 10, 10, 10, né? Vocês notaram, gente? Que a maioria dos legendários vem level muito baixo! Então isso aí fica uma crítica pro Killer Banner, se ele assistir... O último vídeo diz que o Killer Banner vem assistindo o Killer! Então... As armas legendárias tem que vir em um level um pouquinho melhor! Eu cheguei no final aqui, peguei muita arma legendária por aí... Nenhuma é level alto, sabe? Ele põe a tradução e ele tá ouvindo, gente! Também tem que ver o que causou isso aqui dessa fome brutal que eu tô sofrendo! Que eu tenho que comer 10 coisas desses aqui pra... Né? Agora eu botei minha fome lá em cima, mas ela vai caindo assim muito rapidamente pra zero, sabe? De qualquer forma aí, obrigado a todos que acompanharam mais essa série! Não esqueça só o seu joinha! Quem chegou agora aí na descrição do vídeo tem o link da playlist da série, tá bom? Muito bem, gente! Essa aqui foi mais uma série de 7 Days to Die! Vamos ver quanto que a gente matou, né, gente? Cara, eu tava 1, 4, 6 mesmo só correndo, gente! A gente não ficou pra matar, tá? A gente pegou quase 10 level! Não pega level muito fácil no final, ó! Lembra as outras duas lá pegavam um level aqui correndo! Nem... Nem fiquei pra matar zumbi mais! Foi pela distração de pular de um prédio no outro lá! Tava level 1, 4, 6 e foi pra 1, 5, 4! Né? A gente nem matou tantos zumbis assim! 4, 6, 9, 1! 4, 906! 600! Matamos... Matamos 300 zumbis correndo, gente! Então... Não foi tão pouco assim como eu tinha pensado! Gostaram? Deixem seu apoio! Amanhã começa uma nova série! 90% aí que vai ser o Heaven Hearts! Pra ir tocando aí num atraso do Alpha 21 que ainda não chegou! Abraços a todos, gente! Fiquem bem! Essa sériezinha vai ficando por aqui! Queridos! Até mais, sobreviventes! Valeu! Tchau!